Ação! Já de menudo, já faço isso de menudo. Já tenho lá muitas coisas que já não cabem lá nas aquais, em casa. Se a hora é para falar muitas coisas, que eu já não sei falar muitas. É pôr tudo ao monto. É hora que não cabe lá quase nada em casa. Comecei a vir para a porta principal, a porta do Leão, a ver a passar os jogadores daqueles que eu gostava. E foi o senhor Fernando Mendes que deu a mim uma hipótese. Ação! Ai, isso foi o caminho todo da caminheta. Alguns até vão meter a mim para o teto da caminheta, cá para fora. Aquilo foi chapéu, foi tudo até dar a Lisboa. Para mim, ao vejo que um plano, um plano para dar, acho que tinha que dar ao senhor Vítor Adamas. O Vítor Adamas foi para mim um pai, aqui dentro do clube. Foi ele que deu a mim o coceiro para o meu bem. Saber os amigos e saber com quem que a gente anda. Ser do clube de Portugal é saber ter amor ao clube. Fazer o trabalho sempre, que é coisa que eu gosto. Não faltar nunca ao trabalho. Aqui dentro do clube é tudo igual. Tanto para o roupeiro, para os jogadores de futebol, o presidente do clube, é tudo igual. Obrigado a todos, a todos por divisa. Viva o Sporting!